Seu parceiro de contrato está fazendo uma ronda e de repente descobre que tem outras pessoas dentro do contrato e pede apoio. E aí, você pode largar a portaria e ir até ele? É a coisa certa a fazer? Ir até o seu colega para prestar socorro? É o que nós vamos ver hoje. Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Hoje, mais uma vez, respondendo as perguntas que é feita lá no nosso canal, arroba Vigilante QAP oficial, que está aparecendo aqui para você. Se você não segue o nosso canal lá no Instagram, se inscreva lá agora, segue a gente lá, porque lá toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas e respondo todas as perguntas que são feitas lá. E se você fizer uma boa pergunta, a sua pergunta pode aparecer aqui como essa pergunta aqui, que foi muito boa e nós vamos responder aqui agora. E também me segue lá no meu Instagram pessoal, arroba Ediland Silva. Lá eu não posto somente sobre segurança privada, posso também sobre empreendedorismo, que é algo que eu gosto bastante. E minha vida social será um prazer receber lá você no meu Instagram pessoal. Então, segue lá também. Então, aproveitando que eu estou pedindo para você seguir. Siga aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já dê o seu like, porque isso ajuda bastante o nosso canal, que está sempre procurando trazer para você conteúdo de qualidade que vai realmente fazer uma diferença no seu trabalho, trazendo para você um crescimento profissional, ajudando o profissional de segurança no desempenho de suas funções. Então, colaborei com o seu like aí, que não custa nada. Vamos lá galera, vamos responder a essa pergunta. Olha, essa pergunta foi polêmica, tá? Recebi essa pergunta lá no Instagram e até respondi lá. E teve gente que concordou, teve gente que não concordou. E a gente vai mostrar aqui de uma forma técnica. Mostrando na tela do computador, analisando um contrato. Um contrato fictício, para que a gente possa tirar a conclusão. Então, vamos ler a pergunta. A pergunta foi a seguinte. QRU em andamento, com vigilante de ronda longe. Olha o detalhe, vigilante de ronda longe. O vigilante da portaria de controle pode ir dar apoio ou é abandono de posto? Vamos responder? Bem, eu respondi isso aqui lá no nosso Instagram. Tem um minuto para mim responder isso lá no Stories. E não dá para você fazer uma análise, mostrar. E eu terminei o vídeo falando. Olha, tem que analisar porque cada caso é um caso. Beleza? Lá no vídeo eu aconselhei que você analise se vale a pena você sair da portaria e ir até o seu companheiro lá prestar socorro. Porque se ele acionou, porque ele está abrigado. Agora, se você vai até ele, será que você não corre o risco também de morrer? Talvez que o risco que você corre de chegar até ele não será maior do que ele que está aguardando lá. Então, eu analisei que a melhor coisa você fazer, se você está longe e você vai ter que passar por vários obstáculos, vários pontos, o criminoso ou os criminosos podem estar escondidos. Eles vão estar te vendo, eles podem estar te vendo enquanto você caminha até chegar no seu passeio. Será que você não está correndo muito risco? Olha, nem sempre sair da sua portaria e ir até o seu colega lá para prestar o socorro para ele é a melhor opção a se fazer. Talvez a melhor opção naquele momento, e aqui eu repito, tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso, não existe uma fórmula pronta. Mas, na grande maioria dos casos, o que você vai ter que fazer é acionar a polícia, acionar o supervisor, pedir socorro, para que você possa, junto com eles, dar o socorro para o seu colega. Nem a polícia, em muitos casos, vai sozinha. Muitas vezes ela vai chegar e vai falar, não, lá não dá para ir sozinha não. Vamos chamar mais viaturas. E eles vão com várias viaturas lá, analisando, avaliando o risco que eles correm. Então, a gente tem que fazer isso também. Então, simplesmente falando, respondendo, lógico, você não vai concordar comigo algumas vezes, talvez você vai concordar, mas é lógico. Cara, o fato de você ter uma arma na cintura não te dá superpoderes. Eu vi muitas respostas, cara, ah, então tem que deixar o meu amigo morrer, então. Tá, se você for e passar na frente do criminoso que está escondido, morre ele e você. Aí você não conseguiu chamar socorro e nem ele nem você conseguiram sair vivos da situação. Então, tem que analisar, cara. Então, vamos analisar aqui um contrato fictício aqui na tela do meu computador, vamos lá. Bem, eu peguei um contrato aqui para a gente analisar, ó, uma foto aérea do Google, tá? Estou no Google aqui, o Google Maps, beleza? Então, olha aqui, dá para perceber que aqui, ó, é a guarita, tá? É a guarita. Não é um contrato tão grande, igual ele falou assim, o colega está longe, né? Ó, aqui, ó, você vê, é a rua, tá? A rua, aqui é uma entrada, tá vendo? Aqui é a guarita, beleza? Ó, guarita aqui. Imagina, cara, olha só, o vigilante da guarita está aqui, ó, na guarita. Imagine que o colega dele está aqui atrás, ó, fazendo a ronda e ele escutou gente conversando aqui dentro do galpão, ó. E esse galpão tem saída para cá. E aí, ele acionou, você no rádio, ó, preciso de apoio, tem gente aqui, cara. Qual é a melhor opção para você fazer, tá? Analise. Você vai sair daqui da guarita, vai fazer todo esse trajeto, e aqui, ó, a gente vê que tem vários carros, né? Parece que é uma oficina grande, não sei, mas pode ter bandido escondido aqui, ó, pode ter bandido escondido aqui, pode ter bandido escondido aqui, pode ter bandido escondido aqui, aqui onde ele escutou voz pode ter bandido. Você vai percorrer tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, sozinho, para ir dar apoio ao seu colega que está aqui do outro lado, ó, ó, você vai passar isso tudo aqui para chegar no seu colega que está aqui atrás. Quem está correndo mais risco, seu colega que está aqui atrás ou você que percorreu tudo isso aqui sozinho? repito, pode ter bandido aqui, pode ter bandido aqui, pode ter bandido aqui, te surpreender, né? Nesse percurso que você fez. Qual que é mais arriscado? O seu colega que está aqui, aguardando o socorro, aguardando o apoio, ou você que largou a portaria aqui, ó, pronto. Aí estão os dois aqui encurralados agora, não tem como ir lá na frente para abrir o portão, sei lá, para o supervisor, para chegar mais gente para te dar apoio. Então, por isso que eu falei lá no vídeo, eu falei, olha, a melhor opção, às vezes, e tem que analisar, é lógico, depende do tamanho do contrato, depende da claridade, de obstáculos para a sua visão que tem dentro do contrato. Um caso da casa é um caso, cara. Tem contrato que você vai ver o pátio todinho e você não corre, você não vê risco de alguém te surpreender. Mas olha um contrato desse aqui, ó, cheio de obstáculos para a sua visão, onde a pessoa pode estar escondida para te dar o bote a qualquer momento. Então, tem que analisar cada caso, é um caso. Então, às vezes, o melhor a se fazer é você estar na portaria e o cara te acionou, ó, beleza, tem certeza? Vou chamar socorro. Liga para a polícia, liga para o supervisor, liga para a base, chama apoio, vai chegar o apoio por aqui, ó. Chega uma viatura, a polícia vai entrar aqui, ó, vai entrar com a viatura, vai ligar o giroflex, se tiver bandido, vai começar a pular muro aqui por causa do giroflex, começar a pular muro, vai dar apoio, vai sair com o seu amigo dentro da viatura aqui, depois pode chegar outra viatura junto com o supervisor, dá uma geral em todo o contrato. Tem que ser analisado, então não basta, não dá no stories eu falar assim, ah, e você achar que é certo ou errado, então tem que analisar. cara, é bom a gente fazer esse tipo de vídeo aqui e eu sempre falo, quando você chega no contrato, analise ele, não sente ali e fique esperando a hora passar, comece a imaginar tipo de situações que possam acontecer. Onde eu vou me abrigar aqui se acontecer um tiroteio aqui? Onde eu vou me abrigar aqui se aconteceu alguma coisa? Quais são os caminhos mais rápidos para eu chegar a determinado local? Comece a analisar, cara, porque você pode ficar muitos anos nesse mesmo contrato, beleza? Vamos analisar outros contratos? Então vamos lá. Saí desse contrato aqui de cima, vamos para um outro contrato maior ainda, porque você viu que ele falou que ele está, ou o colega está bem longe, né? Então vamos lá. Aqui eu consigo identificar que é uma rodovia, né? Aqui é uma entrada, então possivelmente a guarita é aqui, mas olha o tamanho desse contrato aqui, cara, olha o tamanho desse contrato. Você vê que na mesma empresa, ó, tem uma rua, ó, mesma empresa, ó, você vê que ela vira para a esquerda aqui, tá vendo? Ó, e segue aqui para trás, mas ela também vai para lá, ó, ó, e passa aqui atrás e você vê que tem um caminho livre aqui, ó, atrás, ó, é muito grande. Ela pega da rodovia até o fundo aqui, então é uma empresa muito grande. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Bem, eu dei um zoom aqui e a gente perde um pouquinho da dimensão, né? Mas, ó, só para você ver o que eu falei, é um contrato muito grande. Então a gente viu que a entrada é aqui, ó. A entrada é aqui, ó, tá vendo? Tem até uma faixa de pedestre, um estacionamento aqui, deve ser para visitante, né? As instalações, ó. Aqui é a entrada. Então, certamente que aqui é a guarita, ó. Certamente aqui é a guarita. Então vamos lá, tem o vigilante da guarita. Agora eu vou tirar o zoom, tá? Vou tirar o zoom para a gente conseguir enxergar mais informações desse contrato. Aqui é a guarita para você se localizar. E o parceiro está fazendo ronda, tá? E ele chegou, vamos botar, vamos sair daqui, ó. Ele deu essa volta. Ele pode estar aqui, ó. O parceiro está aqui, ó. Onde eu marquei, beleza? Ele está aqui e te pediu apoio. Mesma coisa. Escutou barulho, está precisando de apoio, né? Está tendo um QRU no contrato. Cara, olha o tamanho do carro, cara. Olha, imagine você a pé, percorrendo toda essa instalação aqui, ó. Ó, locais de criminoso se esconder, ó. Local de se esconder, local de se esconder. Atrás de caminhão, que isso aqui é uma carreta, dá para perceber, ó. Atrás de caminhão. Pode estar aqui na esquina aqui também. Vários pontos para o cara se esconder. Olha o risco que você corre abandonando a portaria aqui, ó. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ele está precisando de mim. Ó, um risco, eu só fui marcando, mas vários riscos. Até você chegar lá, cara. Até você chegar lá. Olha tudo, olha o tamanho da carreta, cara. Imagine você pequenininho. Olha o tempo que você vai demorar, cara, para sair da guarita, a pé, para percorrer tudo isso aqui, para chegar no seu amigo aqui, ó. Aí eu repito para você aquela pergunta. Quem está correndo mais risco? Você que vai sair a pé aqui para prestar socorro para ele? Ou ele que está abrigado aguardando socorro? Por isso que eu falo, cara, a gente tem que analisar cada caso e prestar muita atenção, tomar muito cuidado para tomar as decisões, para não fazer, não tomar nenhuma decisão com base na emoção. Ai, meu amigo, fica desesperado, vai lá. Toma um pipoco no meio do caminho. Chega no meio do caminho aqui, o cara te rende, ó. Perdeu, mané. Pronto. Seu colega está lá atrás, ó. Vão lá, aí te rende, coloca você como refém, manda falar no rádio, ó, estou com ele aqui, tá. Passa a arma, e aí, resolveu? Se for só isso, está bom. Se só rendeu e levou a arma, beleza. Mas e se tira a vida? Porque você imagina esse contrato aqui à noite. Você acha que o bandido vai arriscar te render? Com medo de ter mais gente? Corre o risco dele atirar, não corre? Então, todos esses riscos, a gente corre. Vou analisar mais um contrato aqui? Bom, eu estou pegando na rodovia aqui, ó. Peguei o Google Maps. Vamos analisar outro. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Isso aqui a gente pode ver que é o vizinho, né? Contrato vizinho. Por mais que isso aqui pareça ser desse contrato aqui, vamos colocar que isso aqui tudo é desse contrato. Então, aqui é a entrada, tá vendo? Dá para perceber que isso aqui é uma entrada, ó. Então, a guarita é aqui, ó, na entrada, beleza? Poxa, o seu parceiro está aqui, cara, ó. Está aqui, ó. Escutou barulho. Falou, cara, escutei barulho. E preciso de socorro, preciso de apoio. Olha isso. Olha os carrinhos pequenininhos. Aí você passando por isso tudo aqui, cara. Tá? Vou imaginar que aqui é o caminho, né? Passa aqui por dentro do galpão e vir aqui, ó, até chegar no seu amigo. Né? Não dá para conhecer bem esse contrato, mas você imagina que está bem distante de onde você está. Cara, é muito arriscado. Você corre muito mais isso. Mas, cara, a gente tem que prestar o socorro ao nosso parceiro, prestar o apoio. Mas nem sempre o apoio vai ser você ir lá. O apoio é você chamar a polícia. É a polícia entrar aqui com as duas viaturas aqui, varrer todo o contrato, com vários policiais ali, rondando ali, ó. Jogando a lanterna, fazendo a varredura para dar toda a tranquilidade para vocês que, ó, olhamos aqui e não tem nada. Ó, pegamos os caras. Então, tem que ser avaliado cada caso. Tem casos que vai dar para você prestar o socorro e lá. Tem casos que não vai dar. Beleza? Vou te contar um caso. Teve uma vez que a gente estava no contrato. Eram três vigilantes trabalhando no mesmo contrato. E tinha um contrato vizinho, que era da mesma empresa que a gente prestava serviço. Que lá teve um tiroteio e ele pediu socorro. Dois, nós pulamos. Ficou um no nosso contrato e dois pularam o muro e foram até ele. Por quê? Passou-se pela rua e na rua você conseguiu observar que não tinha ninguém. E fomos até o vigilante. E ele lá nos relatou que ele trocou tiro com os bandidos. Os bandidos pularam o muro e foram embora. Então, deu para a gente prestar socorro. Porque nós observamos que estava o campo aberto. Que dava para passar. Estávamos em dois. E fomos até esse colega para prestar socorro para ele. Que graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas ele trocou tiro ali com aqueles meliantes. Então, cada caso tem que ser analisado. Nós analisamos, olhamos a rua. Vamos lá? Vamos. Pulamos, fomos até ele. Chegamos lá. Ele estava bem nervoso porque ele tinha trocado tiro. Lógico que estava nervoso. Mas estava tudo bem com ele. Voltamos para o nosso contrato. Chamamos o supervisor. O supervisor chamou a polícia. Fizeram a varredura. Estava tudo ok. Então, cada caso tem que ser analisado. Você sair da portaria que você está, dependendo do contrato. Igual ele perguntou aqui, que está bem distante. Você corre um risco muito grande. E isso tem que ser analisado. Não existe certo ou errado nesse caso. Existe você prestar atenção para tomar a decisão correta na hora certa. Nem sempre a decisão correta vai ser você sair de onde você está para ir até o seu colega. Porque o seu socorro pode ser muito mais efetivo. Você chamando a polícia e ela chegando ali com vários policiais, podendo fazer uma varredura e trazer o seu colega ali tranquilo. E vocês estarem tranquilos que não tem mais ninguém nesse contrato. E aí, qual é a sua opinião? Quero saber a sua opinião. Você já passou por algum tipo de situação parecida com essa que você estava na portaria? Tinha que dar o apoio? O que você fez? Comente aqui, porque a sua participação é muito importante. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, Eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri